150, Rádio Globo, Minas Sintonia do Sucesso! Sintonia do Sucesso! Muito bem, hoje recebendo aqui Tales e Gabriel Agora eu quero fazer o seguinte, um desafio Agora eu quero ouvir vocês aqui no violão, ao vivo Hein? O que a gente vai fazer? Que música a gente vai cantar aqui ao vivo? Pagode Brasília Pagode Brasília? Essa música é boa, hein? Essa música é boa Então vamos lá, porque quem sabe faz ao vivo Tales e Gabriel aqui no Manhã da Globo Quem tem mulher que namora, quem tem burro empacador Quem tem a roça do bar, tu me chama, que jeito eu dou Eu tiro a roça do barco, sua lavora melhora E o burro empacador, eu corto ele na espora E a mulher da moradeira, eu passo por invada embora Tem brisa de inocente no fundo de uma prisão Tem muita sogra e crequeira, tem viola e brulhão Precisa ler inocente, eu arranjo advogado E a sogra e crequeira, eu dou de laço dobrado E os de ouro em brulhão, os meus estes estão quebrados Beleza! Tá aí, pagode em Brasília É, ao vivo aqui no acústico, aqui com Tales e Gabriel Muito bom, muito bom E o Gabriel faz a primeira e o Tales faz a segunda, né? Isso É difícil fazer a segunda voz, Tales? É, no início, né? Porque depois que a gente vai pegando Eu acho tão difícil Embalo, aí a gente vai se acostumando Eu acho difícil fazer, porque você mantém um tom Que é diferente do tom que tá puxando E aí, às vezes, assim, o segunda voz Ele é chamado pro primeiro A coisa que se confunde Eu acho difícil demais No início acontecia isso, mas depois que eu fui pegando experiência Pegando embalo, aí foi e ficou mais fácil Agora você já domina a técnica da segunda voz, né? Porque é uma técnica, né? Aqui, show de vocês, hoje tem show? Tem dois Dois shows? Dois Ô, Lena, tá cansando os meninos, Lena Mas se eu não levo, aí ele chora É? Aí eu tenho que levar O show tem quanto tempo de duração, pelo menos? Um show vai ser uma hora e meia O outro vai ser uma participação Ah, tá, então são shows, assim, que não esgotam tanto vocês, né? Então tá, o primeiro show vai ser aonde? Vai ser no bairro Teixeira Dias Acho que é... Se o seu nome da festa é festa Se souber, Lena, pode falar Cristo rei Cristo rei Pode falar no microfone Pode falar no microfone Esqueceu É lá no Teixeira Dias, é uma festa da terceira idade Vai ter um baile no... Cristo rei Aí fui eu Não, tudo bem, beleza Quem é do bairro sabe Sabe, o pessoal sabe E a outra participação vai ser aonde? Vai ser no espaço VIP Espaço VIP Em pontagem Em pontagem Vocês vão fazer uma participação no show de quem lá? Lá em do... Chama-chuva Vai ter um monte de... Ah, vai ter um monte de... É uma festa É uma festa, um encontro Muito bem Então tá aí, ó Contagem também recebendo hoje Né? É Tales e Gabriel O show de vocês... É muito caro o show de vocês? Custa muito caro? Não É? Dá pra... Muito bom, muito bom Bom, então todas... Então tá aí, quem quiser contratar, né? Tales e Gabriel vai ligar pra qual número? É só ligar no 9229-3617 ou 9627-1131 Agora repete 9229-3617 ou 9627-1131 Pronto, e aí você contrata o show de Tales e Gabriel Aí, ó Fazer show pra festa de debutante, hein? Fazer show pra... Show pra terceira idade? Vocês já fizeram show pra terceira idade? Hoje tem, né? Hoje tem, é hoje, né? É hoje É, que bacana Ah... As doninhas devem vibrar com vocês Né? Fala também que vocês vão estar em Barretos Ah, é Queria até divulgar que em agosto a gente vai estar participando da festa de Barretos Lá em São Paulo Vocês estarão em Barretos? Estarão dia 23, às 9 horas Que bacana, hein? O palco culturando, né? Aham Fazendo... Mostrando um pouquinho do trabalho deles lá Mostrando o trabalho, que bom, viu? Olha, parabéns pra vocês, viu? Parabéns pelo trabalho de vocês Um trabalho muito bom, né? Vocês estão indo no início de uma caminhada Que eu tenho certeza que vai ser uma caminhada muito feliz, né? Vocês estão muito bem orientados Aí tem os familiares, os pais também junto de vocês, né? Vocês estão na mão ali do pequeno, que é um bom produtor, né? Que a gente já conhece Então, que vocês tenham muito sucesso Que Deus abençoe o caminho de vocês, tá bom? Amém E outra coisa, não deixa de estudar não, viu gente? Estude em primeiro lugar Não parem de estudar Continue estudando pra que vocês adquiram cultura, né? Cultura, conhecimento É isso que faz a diferença na vida de um ser humano, tá bom? E se ele é artista, ainda possível Se toca no violão e canta, aí é melhor ainda Né? Obrigado, viu, Thales? Obrigado a vocês Muito obrigado, Gabriel, pela presença Obrigado a vocês Obrigado, viu, Lena? Obrigado a você Pela oportunidade Tem dado para os meninos Parabéns, viu? Obrigado mesmo Por essa maravilha que a gente está vendo, viu? Obrigada É isso aí Meio-dia e quarenta Nosso Sintonia de Sucesso Também Para os meninos Devo sair do meu que, nauestos Meio Com sorpreso E aqui Meio-dia e quarenta